Os projetos futuros, assim, os nossos projetos, na verdade eu sempre faço projetos a curto prazo, tipo subindo de degrau em degrau, que nem quando eu comecei a trabalhar como DJ fazendo os eventos particulares, o degrau que eu queria, ai, tô fazendo evento particular, mas eu queria entrar em baladas. Comecei a entrar em balada. Puta, agora eu entrei em balada, quero ficar conhecido na minha cidade. Tem, né, Gerson? Tem, tem. Aí depois que eu fiquei conhecido na cidade, que a galera começou a conhecer meu trabalho e tal, eu falei, meu, eu quero agora fazer eventos na região, quero começar a pegar região e tal, e foi aí, foi de passo em passo, então comecei querendo fazer balada, depois eu queria que a cidade me conhecesse, aí beleza, chegou um ponto que a galera da minha cidade me conhecia. Muita gente hoje não conhece ainda, mas, enfim, né? O que que você falou? Eu ouvi. A Jota? A Jota. Graças a Deus me conhece. Não precisa ainda, mas eu tô precisando. Quer ficar mais fácil, até por você pedir um empréstimo, né? Ah, eu sou produtor do Wesley Freire, então é um empréstimo. Cair na Bórsica, a gente pega o agiota pra ajudar a fazer, porque era tanta coisa que a gente queria colocar, eu falei, poeta... E detalhe, a feitura paga tantos dias depois que faz, né? É, é, exatamente. Então, assim, eu falei, poeta, não tá fechando essa conta, a gente tá gastando mais do que vai receber, vamos pegar um agiota aí, algum agiota que seja da igreja, seja da igreja, que não mate, só bate. Precisa matar, só bater, entendeu? Os de igreja faz ver, Jesus vai rápido. É, então. Os de igreja... Então, repete essa piada, por favor, foi muito boa. Os de igreja faz ver Jesus mais rápido. Vai Marcos Poeta. Marcos Poeta 2023. Marcos Poeta 2023. Então, assim, aí depois que comecei a fazer bastante eventos na região, eu falei, meu, agora eu quero fazer, quero ficar bem conhecido na região. Também, pelo menos na nossa região aqui, pelo menos de lá ali, entre Ibotocatu, São Manuel, Pirajuí, ali já tem uma galera ali que conhece. Agora que a galera aqui tá me conhecendo dessa parte aqui, que é Borborema. No Horizonte. É, Ibitinga, eu fiz sempre atrás, No Horizonte também, entendeu? Então, assim, aí depois o foco é, ah, começar a tocar. O foco agora é começar a tocar em lugares mais longes, em regiões mais longes e em outros estados, entendeu? Então, tipo assim, o meu objetivo é tocar pelo Brasil. Fazer um material legal, não se prender só aqui na região, mas tocar em qualquer canto do Brasil. Eu sei que envolve um certo esforço meu, da produção. Eu quero poder investir também na parte de produção musical, de eu fazer um som, porque eu sei que isso é uma coisa que diferencia também, que é uma coisa que ajuda a alavancar ainda mais. E você já tem alguma coisa sua, ainda não? Totalmente minha não, a autoral minha não. Mas eu tenho algumas músicas que eu mexo, eu invento algumas coisas lá, mas não pode falar produção de Wesley Freire. Não, não posso assinar como autoral ou colocar numa gravadora. Mas o meu próximo passo é esse, sabe? É fazer cada vez mais em estados diferentes, em lugares mais longes. E também investir na parte de produção musical, que eu acho que quando eu tivesse esse tempo de investir em produção, tempo, antes eu não tinha tempo mesmo real, por conta do meu trabalho. Hoje eu tenho tempo, mas ainda falta um pouco de recurso e tal pra fazer, porque tem algumas coisas agora pra acertar, mas eu sei que já já eu vou estar tendo essa condição de fazer esse curso de produção musical e pra aí, de repente, quem sabe, fazer parceria com estúdios e tudo mais pra poder, de repente, fazer uma música e, de repente, ela em placa. É o caminho, né? E começar, sei lá, fazer em outros lugares, em lugares mais longes. O meu foco agora é fazer lugares mais longes. Fazendo esse tipo de evento mesmo, eu não quero mudar a minha essência, embora eu goste muito de música eletrônica. Você se encontrou na baguncinha. Eu até então falava, nossa, eu queria muito ganhar dinheiro tocando só música eletrônica, mas eu gosto tanto que a bagunça que a galera faz, assim, sabe? Tocando outros estilos, seja pop, seja funk, seja sertanejo, tiktok. Eu gosto dessa energia da galera. E assim, eu sempre tô indo pelo que tá vendendo. E graças a Deus tá dando certo. Então, se tá vendendo é o sertanejo, vamos sertanejo. Se tá vendendo funk, vamos pro funk. Então, por isso que os nossos shows eu sempre tento fazer um pouco de tudo pra pegar todos os mercados, digamos assim, né? É claro que eu não sou, em nenhuma área eu sou especialista. Você vai tocar, sei lá, 10 horas de sertanejo. Eu não vou ter reportagem pra tocar 10 horas só de sertanejo. Mas pelo menos um pouquinho de tudo, dentro de um set aí de 3, 4 horas, se precisar, eu faço, entendeu? Tocando um pouquinho de tá tendo 60, 70, 80, flashback, black, hip hop, sabe? Eu só não tenho gospel. Gospel eu tenho algumas coisas. Tem, tem mesmo, já fiz casamento gospel. Mas assim, do resto eu tenho bastante coisa, assim, sabe? Pra poder fazer. Mas hoje em dia, os shows meus que a gente tá fazendo, o que mais vende é esse show que eu fiz no Carna Borbes, que é o DJ, aquela coisa de ser algo flexível, de tocar de tudo. E que é fenomenal. É, de fazer a bagunça, né? De interação. Muitas pessoas hoje em dia entram em contato comigo ou com um poeta, perguntando se eu faço casamento, né? Porque muitas vezes as pessoas só me conhecem de balada. Falaram, ah, mas você faz casamento também? Falaram assim, hoje em dia, que nem eu comecei no casamento. Mas aquele casamento que o DJ fica lá sete horas tocando. Que faz a recepção, faz o jantar, faz a gravata, faz não sei o que, papapá, papapá, e depois a festa. Eu já fiz muito isso. Mas hoje eu meio que direcionei o meu trabalho de casamento mais pra parte da bagunça. Então se tem gente que entra em contato comigo ou com um poeta e fala, ah, eu quero o DJ referir o casamento. Tá, beleza. É tanto, duas, três horas de show, show com efeito, com isso, aquilo. Ah, mas eu quero a cerimônia. A gente até fala, olha, a gente não faz. Aí vocês vão fazer o que? Indicar eu, eu vou lá, faça o comecinho. Eu até, bom saber, se você tem essa disposição, essa vontade. Nossa senhora. Aí nós faz o comecinho e aí a atração principal vem e quebra tudo. Exatamente. Olha que beleza. Inclusive a gente tem, tem casamentos. Os últimos que nós fizemos não precisou de indicar porque já tinha bandas que iam fazer antes. Ah, tá, saquei. Então, tipo a cerimônia, vai ter voz, violão e piano, que é normal também de casamento, ter aquela parte de cerimônia, aquela parte mais instrumental. Ah, e no jantar vai ter uma banda de samba e pagode. Aí a parte da festa faz você, a parte da bagunça. Aí beleza. Mas que nem, nós fizemos, os últimos casamentos que nós fizemos não, não precisa indicar ninguém, mas a gente marcou um casamento agora em Aracatuba, que a mulher queria. Ah, eu falei, ah, três horas de show é tanto. Ah, e quanto que é o adicional? Ela perguntou. Ah, o adicional é tanto. Ah, então tá bom, vamos fechar, ok. Aí ela falou, então, eu queria o adicional porque acho que vou precisar de um DJ para fazer cerimônia, tal, tal, tal. Falei, opa. Calma lá. Temos um problema, mas eu vou te levar a solução. Eu deixo bem claro, eu gosto de ajudar. Não, mas é importante, a gente dá essa atençãozinha. Eu peguei e falei, olha, a gente não tinha fechado, assinado o contrato nem nada. Olha lá, o Edu, é ele mesmo, eu ia falar, o Edu tá assistido, velho. O Edu tá assistido. Aí eu falei pra ela, falei, olha, Rebeca, a gente tem duas opções, eu tenho um problema, mas a gente tem duas opções. A primeira opção, ou a gente descarta o DJ Wesley Freire e eu posso indicar um DJ sem problema, eu conheço muitos DJs que fazem com perfeição esse trampo de fazer, a partir do começo, tal, 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 e depois a festa. Ou a gente pode manter o DJ Wesley Freire, mas aí eu posso indicar um outro profissional pra isso. Aí ela falou, não, eu quero o DJ Wesley Freire. Ah, eu vou conversar com o meu noivo, que até então parece que a parte da cerimônia eles estavam querendo, eles estavam pensando se ia fazer DJ ou uma banda. Aí ela falou, ah, quanto que fica um DJ pra fazer tanto? Eu falei, ó, aí eu joguei um valor lá, falei, ah, tá beleza, vou conversar com o noivo. Aí deu certo, ela falou, não, é, conversei com o meu noivo, vamos fechar com o DJ. Aí passei o contato do DJ, que é inclusive o Edu. Edu Rodrigues. O Edu aí. Olha lá, olha. O monstro na voz. O Edu Rodrigues. Aí eu peguei e falei pra ela, né, falou, ó, vou passar o contato do Edu, que até então o Edu, ele é amigo meu, não é nem só profissional, ele é amigo meu pessoal, a gente joga bola toda semana juntos, desde trocentos anos atrás e tal, e eu confio muito no trabalho dele, porque eu já vi ele tocando em casamento, gostei muito. E aí eu peguei e falei, ó, vou passar o contato do Edu, ele faz essa parte de warm-up e tal. Aí ela conversou com ele, ela gostou e fechou. Foi um bom. Então, assim, os casamentos que eu tenho feito hoje em dia, são dessa forma. Eu não sei, mas tem alguém pra... É, e a maioria da galera, que é totalmente natural, fala que, não, o DJ, ah, não, eu quero o DJ, ah, mas eu achei que você ia fazer tudo. Normalmente, o DJ faz tudo mesmo. A grande maioria faz tudo. Mas eu já... Já subiu na escadinha, né? Não, não, não é que eu perdi um pouco a paciência de fazer a parte do covecinho. Tem casamentos que eu faço tranquilo, mas é complicado, cara. É, casamento é complicado.